Salve, salve família Top Nugas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E esse vídeo, ele é de cunho muito pessoal, muito particular, mas eu tô compartilhando com vocês a felicidade que está no meu coração, afinal, como a gente chama vocês carinhosamente de família Top Nugas, então nada mais do que dividir um pouco daquilo que a gente tá passando, né? Esse ano de 2021 tá sendo um ano de muita, muita alegria no meu coração, um ano de transformação, tanto na minha vida pessoal, quanto na vida profissional. Na vida profissional, vocês sabem, assumi a marca do meu coração, que é a marca BRC, que eu trabalho há muitos anos, me dediquei a atender os clientes de várias localidades do país, com qualidade, hoje colho o fruto disso, de fazer um serviço bem feito, sem enganar o cliente, com bom equipamento, e vou ajudar mais empresas, né? Vários convertidores, vários parceiros que nós estamos formando pelo Brasil a ter uma mão de obra aprimorada, um trabalho expert, né? Esses parceiros pra poder oferecer o melhor de GNV juntamente com um bom equipamento e uma boa instalação. Então, graças a Deus, tá chegando hoje no Rio de Janeiro a nossa mercadoria, né? Amanhã, se Deus quiser, tem o processo lá de seleção da mercadoria, tal, e colocar algumas coisas lá. Mas já tá bem adiantado o processo e em breve estará nas melhores casas do ramo, né? Então, a gente tá muito feliz por isso. Isso não é fácil, é burocrático esse processo de trazer uma mercadoria da Itália, ainda mais quando a gente quer fazer as coisas tudo certinho, né? Com tudo bonitinho, tudo dentro de uma certificação, uma série de coisas que tem que fazer, não é simplesmente trazer a mercadoria. Então, isso tudo dá trabalho, mas a gente fica muito feliz, porque quando você faz as coisas bem feitas, a coisa dá certo, né? Tudo que você faz correto é aquela lei da semeadura. Planta o bem que você colhe o bem. Então, vai dar trabalho, mas faz parte da vida, né? E outra coisa que eu tô dividindo com vocês é, no lado pessoal, hoje eu faço 50 anos de aniversário, ou seja, meio século aí de existência. Mas, mais do que isso, eu tô feliz, porque eu também estou comemorando 24 anos de casado. Então, minha esposa, ó, vim aqui pegar um presente pra ela, olha só, né? Um buquezinho aqui, com um coraçãozinho pra ela, com muito carinho. Afinal, nós já estamos 24 anos nessa jornada, né? Que Deus abençoe que possamos ter muito mais, se assim Ele quiser. E eu tenho um amor grande pela minha esposa, pelas minhas filhas, um respeito muito grande, e tô muito feliz de participar hoje desse dia, né? Não somente pelo meu aniversário, como falei, mas o aniversário de casamento. Afinal, eu casei no dia do meu aniversário, pra não esquecer também. Então, é isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por fazer parte dessa intimidade aí. E tô muito feliz, muito feliz por vocês também, por estar acompanhando o canal, ajudando o canal a crescer. Tamo aí com quase 80 mil. Esperamos chegar com 100 mil. Eu conto com o apoio de vocês, com o like de vocês, chamando os amigos de vocês pra participar do canal, porque a gente tem o melhor do GNV pra você. Beleza? Tamo junto, que Deus abençoe. E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos que a gente tá lançando aí no canal. Valeu? Um abraço carinhoso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.